Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Olha só, já inicia o programa aqui te convidando para participar. Vira aqui nos estúdios da Band, manda para mim um direct, uma mensagem no meu Instagram, você vai receber um formulário e pode vir aqui falar de futebol, tá bom? Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje. Mas antes disso, vamos para um rápido break, apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São cinco títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet está junto com o futsal brasileiro para a gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora Master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da sexta estrela. Olha só, falei que era rapidinho. Vamos agora para os participantes dessa semana. Roda primeiro aqui o VT do Lucas Pereira. Bom dia, meu nome é Lucas Pereira, tenho 25 anos, estudante de jornalismo, sou vascaíno. Uma segunda oportunidade de estar aqui no Pega a Visão, muito bom. Na primeira situação um pouquinho mais nervoso, normal. Na segunda mais tranquilo, mais relaxado. Tem tudo para ser um ótimo programa. Na hora de fazer os comentários, não pode ser clubista. Você tem que deixar o coração de lado e analisar friamente o que vê dos outros jogos, de momentos e lances. E eu, como um bom vascaíno, estou ansioso por essa reta final desse campeonato carioca. Uma expectativa lá em cima. Torcendo pelo nosso Vascão, que vai dar tudo certo no final. No programa de hoje, vocês vão assistir uma resenha muito leve e descontraída sobre a Bundesliga, que é o campeonato alemão, carioca e tem até o UFC na tela da banda. Pode entrar, Lucas. Seja bem-vindo. Tudo bem? Seu retorno ao Pega a Visão. Obrigado. Aí, tranquilo, fica à vontade. Agora aqui roda o VT do nosso outro comentarista. O nome dele é Ricardo. Meu nome é Ricardo, tenho 20 anos, sou torcedor do Fluminense. E estar nesse programa é uma oportunidade única para mim, começando agora como jornalismo. E o meu sonho é trabalhar com futebol como comentarista. E participar da Pega a Visão é uma oportunidade muito boa na missão grande, como na Bandia. Eu gosto de estar no estágio com meus amigos da faculdade. Toda vez, todos os jogos que eu vou, eu sempre vou com eles. Muito raro ir sozinho, mas também gosto de ficar sozinho no estágio, em casa. Em casa, inclusive, gosto de ficar sozinho. Ninguém no meu lado, porque se acontecer algum lance, ficar bravo, eu gosto de ficar sozinho. Ah, eu sempre tento manter o mais profissional possível. Sempre separando o clubismo com o profissional, eu sempre tento falar o máximo bem do time, mesmo sendo rival. Seja bem-vindo, Ricardo. Entra aqui com a gente também. Prazer. Tudo bem, tudo certo? Entrei, fique à vontade. Bom, para a gente aí, conhecendo melhor os comentaristas dessa semana, perguntar para o Ricardo, o time do coração, o seu envolvimento com o futebol. Conta aí para a gente. Não, sou fluminense, o futebol comigo acompanha desde pequenininho, por causa do meu pai, me levava para os jogos. Eu sempre acompanho o Fluminense, vi a época do Fluminense 2010 e 2012 campeão brasileiro. Vi uma época muito boa, vi o Fluminense ganhar vários títulos e sou tricolor desde pequeno de coração mesmo. Certo. Vou perguntar para você o jogador que você mais gostou do Fluminense, mas desde que não seja o Fred, talvez seja uma resposta mais padrão, eu tive a felicidade de ir na despedida do Fred, morava lá em Curitiba. Antigamente, vocês sabem, sempre gostei muito do Fred no Campeonato Brasileiro e acabei vindo para o Rio, ainda pude ir naquele jogo lá contra o Ceará que o Fred se despediu. Conta aí, depois do Fred, ou talvez, se esse que você fosse falar, estaria acima do Fred, mas enfim, outro jogador do Fluminense que você gostou muito. O meu preferido é o Fred, mas tirando o Fred e o Conca. O Conca foi um jogador excepcional no Fluminense, ajudou muito em 2010, voltou em 2014 também para ajudar o Fluminense, então para mim ele, depois do Fred, é o Conca. Um outro estrangeiro, assim como o Cano, que fez bastante sucesso no Fluminense. E você, Lucas, fala aí para a gente o seu time, o seu envolvimento com futebol. Então, Vestai, bom dia. O Vasco Aino, como você já sabe, é a segunda vez aqui. E esperando um ano melhor para o Vasco, né? Começou melhor com o trabalho do Barbieri. Tem jogo hoje, mais tarde, contra o Fluminense, meu amigo aqui. A expectativa está lá em cima. E o seu jogador preferido aí para a camisa do Vasco? Do atual momento? Ou pode ser histórico? Histórico? Bom, dos que eu vi, acho que foi o Dedé. O zagueiro Dedé ali em 2011, 2012. Era assim, uma unanimidade, todo mundo pedia ele na seleção. E aquele jogo histórico contra o Santos, né? Que o Neymar não jogou contra a bola, contra o Dedé. E parar o Neymar em 2011 era complicado, não era qualquer um que conseguia, não. Certo, até vi o Neymar falando que uma das pessoas que mais marcaram ele com muita qualidade foi o Dedé. E, poxa, você veja um torcedor aqui mencionar um zagueiro, né? Normalmente a gente sempre fica com os atacantes e tal, né? São os que mais fazem sucesso, vamos falar assim popularmente falando. O cara mencionar um zagueiro porque o Dedé realmente jogava muita bola. Bom, vamos agora seguindo com o programa aqui, que a gente vai falar do Campeonato Alemão, Campeonato Carioca, UFC. Vamos começar aqui com a Bundesliga, Campeonato Alemão. Jogo do Hertha Berlin e Borussia Mönchengladbach. Começaram aí com a visão do Ricardo para esse jogo. Então, Hertha Berlin e Borussia são dois times que estão com pensamento muito diferente. Hertha Berlin está na penúltima colocação do Campeonato. Faz de novo uma temporada muito ruim. Eles escaparam do rebaixamento por causa do play-off da temporada passada. E o Hertha Berlin, mesmo jogando em casa, é o segundo pior mandante do Campeonato. E o Borussia não tem nada a ver com isso. Eles estão fazendo o tamanho da tabela. Tem o Marcos Turran, o filho do lendário lateral William Turran, que jogou na Juventus. E eu acho que a minha previsão vai dar a Borussia. E olha só, vamos prestar uma atenção nas análises aqui. O Lucas já vai falar também que esse jogo vai passar aqui logo mais aqui na Band, 11h30 da manhã. Então já vai ficando por dentro. Fala aí, Lucas. Então, Verchai, como o meu amigo aqui falou, o Hertha vem numa campanha muito ruim. Está na zona de rebaixamento. Não caiu ano passado por causa dos play-offs. O Borussia tem um bom time. O Hertha não está jogando bem em casa. Eu acredito também que vai dar a Borussia com uma certa facilidade. Certo. Bom, vamos passar aqui agora para o outro jogo do Campeonato Alemão, que a gente vai comentar hoje também. Que é o Colônia e o Eintracht Frankfurt. Como já disse que o Campeonato Alemão está sempre na Band. Jogos de extrema qualidade, bem movimentados, com muitos gols mesmo. Aquele tipo de jogo que é 40 minutos do segundo tempo, os caras estão atacando, jogando com boa vontade. Ninguém está se jogando no chão ou simulando falta. O Campeonato Alemão é excelente mesmo. Fala aí, Ricardo. Vai ser um jogo muito equilibrado, comprando com o outro jogo. O Frankfurt está lutando pela vaga na Champions. Acho que o Campeonato está em quarto e quinto lugar. O Colônia está no meio da tabela, mas tem que ligar o alerta no caso do rebaixamento da zona da degola. Eles estão com a diferença de cinco pontos do primeiro dentro da zona. E o Frankfurt tem um atacante, o Colônia, que é o garçom do campeonato. Tem nove assistências e dez gols. Está em uma ótima fase. Um atacante muito alto. 1,87m. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado por ser na casa do Colônia. Mas eu acho que vai dar franca. E lembrando também você que na Estrela Bet você encontra esses jogos aqui. O Campeonato Carioca, que a gente vai conversar com o UFC, para dar lá o seu palpite. Enfim, o Campeonato Alemão é bom para gols, né? Mais de 2,5 gols, esse tipo de coisa aí. Poucos jogos vão terminar ali 0 a 0, 0 a 1. Pode perceber que são duelos bem movimentados. Fala aí, Lucas, sua visão para esse jogo. Então, Berchai, em relação a esse jogo eu acredito que é muito mais equilibrado do que o outro. O Hertha no outro não vem bem. Nesse aí o Colônia joga muito bem em casa, mas o Frankfurt está brigando pelo G4. Já vem de recentes títulos na Liga Europa, tem um projeto muito maior do que o do Colônia. Eu acredito que vai dar o Frankfurt também. Certo. Falando de maneira geral, o Campeonato Alemão ou a seleção da Alemanha, qual boa lembrança que você tem no jogador, assim, seu preferido? Esse jogador alemão que é muito bom. Na Alemanha eu gosto muito do Toni Kroos. Um jogador ali no meio que cadencia, os lançamentos dele são coisas de outro mundo. Ele faz ali o meio-campo do Real Madrid como poucos fazem. Eu, particularmente, não tenho visto melhores que ele na posição alemão. Certo. Eu sou isso para responder também. O Toni Kroos, o jeito que ele toca a bola, todos os anos que ele joga em alto nível, ele faz o difícil parecer simples. Ele só dá um toque ali, mas se você falar para outro jogador fazer isso, o Modric vai fazer algo semelhante ali, mais ou menos, né? Cada um na sua posição, mas o Toni Kroos é de alto nível mesmo. E você, Ricardo? Então, eu gosto muito do Marcos Reus, do Borussia Dortmund. Um jogador incrível. Infelizmente, por causa das lesões, não consegue ter uma sequência muito boa na temporada. Mas, com o Borussia, ele sempre salvou o Borussia. Ele levou na final da Champions contra o Bayern. Infelizmente, perdeu, mas ele é um jogadoraço para mim, na minha opinião. Como o nosso amigo comentou aqui, das lesões também, lembrando que você falou do Dedé, o Dedé, que as lesões também que atrapalharam ele. Infelizmente, né? Porque o Dedé tinha tudo para ser jogador de nível europeu. Infelizmente, não... Você lesionou e você lesionou novamente, novamente. Por isso que eu gosto muito do Ronaldo Fenômeno. Você lesionou para valer. E ainda o cara volta e é campeão mundial, o melhor do mundo. Realmente, um fenômeno. Muitos jogadores de qualidade, você vê, o cara teve uma lesão. Até ele voltar a jogar em alto nível, é um ser humano. Pô, pegar o ritmo, confiança. Vai entrar numa dividida. E o fenômeno, fazer tudo o que ele fez, realmente foi algo extraordinário. Bom, vamos aqui, falando agora de vários assuntos no programa. Vamos para o momento do UFC. Falar um pouquinho desse esporte que passa aqui na tela da Band. Bom, começar com os nossos participantes, perguntando qual o lutador preferido. Eu já vou até dizendo sem ser o Anderson Silva. Porque, poxa, todo mundo que vem aqui fala do Anderson Silva. Também é uma pessoa, eu que venho lá de Curitiba. Poxa, para mim é o melhor também. Ele e o Royce, Grace, no UFC 1, lá no início da UFC, também respeito muito o Royce. Mas, não sei se seria o caso, porque eles iriam dizer o Anderson Silva. Mas eu já estou fazendo esse padrão no programa aqui. Fala aí, Ricardo. Eu gosto muito do Anderson Silva, mas também é um cara que é um lutador, por causa da história, o José Aldo. Eu vi o filme dele, vi várias lutas dele. Ele, infelizmente, perdeu com o McGregor. E era uma luta que todo mundo estava esperando. Eu gosto muito dele também. Campeão de tudo, do peso dele. Ele é um lutador muito acima da média, comparando com os outros. Certo. O José Aldo, que até agora vai para o Hall da Fama do UFC. E esse UFC que esteve aqui no Rio, a Band também transmitiu. Ele não lutou, ele estava lá presenciando, assistindo. E até homenagearam ele mais uma vez. Ele já está eternizado no UFC entre os melhores lutadores. E você, Anílio? Para mim, Vechai, o Vitor Belfort. Ele, como um lutador, sempre foi um espetáculo. Infelizmente, aquela luta contra o Anderson Silva, né? A gente sabe qual foi o resultado. E uma luta que me marcou muito dele foi a luta contra o John Jones. Quando ele pega o braço do John Jones no armlock. E ele, o que eu ouvi ele dizer, né? Que ele sentiu o braço do John Jones dar uma estaladinha. E ele ficou meio com medo, digamos assim, de acabar com a carreira do John Jones. Ele soltou. Ele acabou perdendo a luta, mas na época do John Jones, o Vitor Belfort foi o único que conseguiu quase derrotar o John Jones. A gente sabia que derrotar o John Jones era quase que impossível, né? Ele chegou pertinho ali, mas infelizmente não conseguiu. Eu lembro, lembro bem dessa luta. Acho que o Gustafsson também lutou bem contra o John Jones, mas o Vitor Belfort foi o que chegou mais perto. Eu vi essa entrevista também, que ele disse que deu aquele barulho. Ele falou, pô, vou quebrar, né? Talvez o braço do adversário. E o UFC, alto nível, é assim. Aquele meio segundo de indecisão, o John Jones já tirou o braço. E a luta acabou seguindo. Lembrando que o John Jones estava no auge naquela época. O Vitor Belfort já estava com uma idade um pouco mais avançada para lutar em alto nível. Ainda assim, foi lá e enfrentou o John Jones numa forma física excelente e lutou de igual para igual. Aí me lembro também que o Vitor Belfort foi cansando ali. Poxa, natural. Era mais novo. Estava ali um pouco mais no pique. Mas ele foi derrotado, o Vitor Belfort. Só o nível que ele apresentou contra o John Jones e até me surpreendeu. Naquelas alturas do campeonato, não estava esperando tudo isso. Realmente um lutador aí que não foge da briga. Chamou ele, está lá, está em boa forma. Depois lutou o boxe e tal. O Vitor Belfort está em todas aí. Bom, agora voltando para o futebol. Vamos para o nosso quadro aqui, que é o Resenha Carioca. Falar do futebol do Rio de Janeiro, é claro. Começando aqui com o Fluminense e Vasco. Que é hoje, às seis da tarde, no Maracanã. Fala aí, Lucas. Então, Berchai, a minha expectativa para o jogo está muito alta. O Vasco vem numa crescente. O Fluminense estava dando umas tropeçadas. O estilo de jogo do Fluminense se anula um pouco quanto o estilo de jogo do Vasco. O Vasco procura marcar mais em cima. E o Fluminense, com aquele toque de bola entre os zagueiros, que o meu amigo aqui deve surtar um pouquinho às vezes quando cai no pé do Fábio. Mas se a marcação do Vasco encaixar, o Fluminense vai ter problema. Eu estou confiante na vitória do Vasco. O vascaíno tem que acreditar até o final. E tem algum clássico memorável que você, como vascaíno, lembra? Seja contra o Fluminense ou contra outro grande aqui do Rio de Janeiro. Um clássico memorável, eu acho que é aquele Vasco Fluminense com gol do Bernardo. Aos 44 do segundo tempo. O Engenhão. Eu lembro desse jogo. O Alexandre vai no fundo cruz, o Bernardo cabeceia. O Diego Cavalhari espalma a bola, volta para o Bernardo, ele faz o gol. E o Vasco se mantém na briga pelo título do Brasileiro de 2011. E tirou o Fluminense da briga do título. Tirou o Fluminense da briga e continuou para a última rodada. Mas aí o Corinthians não tropeçava nunca. Toda hora tinha penas tipo o Corinthians. Aí aquele ano estava um pouquinho difícil ganhar do Corinthians. Mas de clássico, principalmente o Vasco Fluminense, esse é o que mais marcou. Uma boa lembrança, justamente contra o Fluminense. E o Corinthians que foi a pedra no sapato, um pouco do Vasco. Na Libertadores também. No ano de 2012, o Corinthians sempre batendo ali no Vasco. Mas faz parte, né? É, acontece. Sempre tem algum rival, seja do estado ou fora do estado. Enfim, são marcas do futebol. E você, amigo? Como disse o meu amigo aqui, vai ser um jogo muito equilibrado. Para a Messa de casa cheia, quando eu evitava mais de 30 mil graças vendidos. O Fluminense vem com o desfalque, vem o Manuel, pleno no joelho. Vai estar fora. Eu acho que vai ser o Felipe Melo ou o David Braz no jogo. O Fluminense, na minha opinião, não fez nenhum jogo bom ainda. Comparando com o 2022, com a tática do Diniz. O Vasco vem uma crescente, começando a encaixar as novas contratações. Então, eu acho que vai ser um empate ou não é sofrendo o vitário do Fluminense. Certo. Como o amigo falou aqui, quando o Fluminense sai tocando a bola, dá aquele frio na barriga. Você, como torcedor, aprova? Acho que, às vezes, é um pouco arriscado? Então, às vezes, vale a pena fazer. Mas sempre forçar a bola, inclusivamente no Fábio. Porque o Fábio tem vários erros de toque de bola, inclusive contra o Olimpia, na Libertadores. Mas, para mim, às vezes, forçar, às vezes, não vale a pena. Mas tocar quando... A tática do Fluminense é puxar o time na marcação, na pressão, e tentar liberar os pontos, o Ares. E, às vezes, sempre dá certo. Mas, dependendo do time, por exemplo, o Flamengo, que marca a pressão e não para de correr, às vezes, não vale a pena. Certo. Falando em técnico, fica bem marcado no Fluminense, né? Mas o Vasco, qual foi o último técnico que você gostou mesmo? O último, não tem como falar que não foi o Ricardo Gomes, né? Em 2011, que trouxe a Copa do Brasil para a gente, um título que o Vasco não tinha. Depois dele, ainda mais com a péssima administração que o Vasco vinha tendo, não teve nenhum não. Mas estou gostando do início do Barbieri esse ano. O time já está com um pouco da cara do Barbieri, marcando mais em cima, tocando mais bola rápida. Antigamente, era chuta para a área e ver se dá certo, ver se alguém cabeceia. Sim, estou gostando, por enquanto. Mas, de marcar, sim, o Ricardo Gomes em 2011, com certeza. Poxa, um alerta aí para o Vasco. Eu não esperava. O último técnico lá em 2011, né? Que foi campeão acima do Curitiba, né? Copa do Brasil. Foi, foi. Quase partei nesse jogo, mas foi. Nossa, faz tempo mesmo. Então, que, né? Porque, pelo menos, ah, foi um trabalho curto, mas foi mais recente. Lá em 2011, olha, então está complicado. E os técnicos do Vasco têm que melhorar bastante. Voltando ainda para o Ricardo, aí o seu clássico memorável do Fluminense. Não sei se ver necessariamente contra o Vasco, mas você lembra com carinho. É, foi atualmente o jogo. Tenho dois jogos que eu lembro muito bem. Eu estava no estádio, foi contra o Botafogo, sem final do Carioca, gol no finalzinho do Cano. Todo mundo estava desacreditado, pensando, pô, o Fluminense vai ser ganhado pelo Botafogo. Venceu no Engenhão 1x0, leva dois gols do Erisson. Aí o Cano faz um gol, pô, todo mundo ficou muito feliz. E também um, que eu lembro como fosse ontem, foi contra o Flamengo, a semifinal da Taça Guanabara. Que o empate era do Flamengo e o Fluminense precisava de uma vitória. Aí vem o gol do Luciano, nos 48, no segundo tempo. Eu lembro que um rapaz do meu lado falou que o Fluminense já estava eliminado. Aí o outro cara do meu lado, olha, vai ser gol nos 48 e foi. Aí foi um jogo que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu sou um profeta, quase. Esse jogo aí que ele mencionou, que o Cano fez o gol no final. O que o meu vizinho gritou ali com a minha mulher até foi que era a briga. Mas eu falei, não, está passando o jogo do Fluminense. Realmente, aquilo ali foi bem emocionante mesmo. Mas para quem está torcedor, está no estádio ali, vê aquilo ali. Bom, vamos passando agora aqui para outro jogo do Campeonato Carioca. Para ir para outra resenha aqui, que é Volta Redonda e Flamengo. Vamos ver aqui o torcedor do Vascaíno, do Fluminense, falando do Flamengo. Começa aí, Ricardo. Então, vai ser um jogo muito equilibrado. O Volta Redonda faz uma ótima taça Guanabara. Venceu sete jogos. E tem o principal jogador ali ali, o atacante, artilheiro do Campeonato de Sete Gols. Tem o Bruno Barra, tem o Pedrinho também, que está jogando, fazendo uma ótima temporada no Volta Redonda. O Flamengo possivelmente vai com o time reserva, que vem do Mundial, por causa da viagem, também tem da folga. O Flamengo vai com o time reserva e vai ser um jogo muito equilibrado. Se o Flamengo for com o time base, eu acho que o Volta Redonda vai dar um sufoco neles. Eu acho que vai ser a vitória do Flamengo, mas dependendo da situação, eu acho que vai dar um empate também. É sufoco no Mundial, sufoco no Carioca, o torcedor fluminense não está dando moleza para o Flamengo. E a gente estava no assunto de clássico aqui, um bom clássico que você lembra contra o Flamengo, ter o Fluminense contra o Flamengo. Então, o Flá Flá que ligou do Luciano no final e também o Centenário. Eu estava no estádio do Engenhar, um gol do Fred, choveu muito nesse jogo e foi um jogo muito marcante, que foi a primeira vez que eu vi o Ronaldinho no jogo, ele jogava no Flamengo e foi para mim surreal aquele jogo. Certo, certo. Passando agora você, Lucas. Primeiro com a visão para esse jogo. É, assim como o meu amigo falou, eu acredito que vai ser um jogo muito complicado. Tanto o Vasco quanto o Fluminense sofreram com o Volta Redonda já esse ano. O Flamengo vindo, graças a Deus, de uma derrota no Mundial. Jogando provavelmente com o time sub-20 reserva e o Volta Redonda muito bom. Você esqueceu de falar do Naninho. Sim. Meio campo ali do Volta Redonda que joga demais. O Lelê está fazendo muito gol. Eu não sei não, eu acho que vai dar o Volta Redonda. Eu preferia que desse o Flamengo, porque o Flamengo estando na frente do Volta Redonda e o Vasco se aproximando, o Vasco passa o Volta Redonda na pontuação da tabela. Mas eu acho que o Volta Redonda tem tudo para surpreender o Flamengo. Certo, você mencionou o Mundial, você ficou secando mesmo lá o Flamengo? Bastante. Você não faz ideia. O que eu sequei você não está entendendo. Poxa, fez tua parte. A minha parte foi feito. Com certeza. E agora, quanto, assim, como torcedor do Vascão, uma boa lembrança em algum jogo contra o Flamengo? Boa lembrança contra um jogo do Flamengo? Não sei se é muito boa. Porque ultimamente também, né, o time do Flamengo muito bom, cheio de estrela. Mas um jogo que eu me recordo, assim, foi uma falha do Martins Silva. No dia que estava chovendo, estava caindo um temporal, ele foi jogar a bola assim no meio da área, a bola parou. O Alexandre Correio fez um gol, infelizmente. Mas boa lembrança, assim, não tenho tido muitas contra o Flamengo, não, infelizmente. Olha a vida do Vasco caindo. Poucas lembranças contra o Flamengo. Técnico só lá em 2011. Agora vai melhorar. Mas quando o Vasco ia ganhar, a bola entrou uma falta do Douglas, que a bola entrou quase 50 centímetros. E o Bandeirinha estava ali do lado da rede, olhando para a rede, falou que a bola não entrou. É difícil, né, jogar contra mais de ontem. Se tivesse o VAR naquela época, o Flamengo não ia ter esse título de título que ele tem hoje em dia, não. Certo, certo. Bom, agora vamos aqui para outro jogo ainda dessa resenha carioca. Mais uma vez, Flamengo. É resenha de Flamengo, que é sábado, às 4 da tarde, né, nesse próximo sábado. Fala aí, amigo. Então, Flamengo e o Rezende. O Rezende não conseguiu emplacar no Carioca, vim de derrotas, empates. O Flamengo vai vim com tudo, mordido do Mundial. Principalmente vai com o time titular. Eu acho que vai ser uma vitória muito tranquila para o Flamengo. Certo. E na questão de título, assim, em geral, você está bem confiante no Fluminense? Então, no Carioca eu acho que é meio difícil, porque o Fluminense vem de férias, está começando a encaixar, mas eu acho que na Copa do Brasil vai dar Fluminense. Certo. E de maneira geral, assim, você acha mais fácil o Copa do Brasil ou o Copa Libertadores? Porque até parece óbvio que o cara fala, ah, Copa Libertadores, mas é que eu vejo que, às vezes, na Copa Libertadores você até trilha um caminho. Ele pega um time da Bolívia, um do Paraguai, daí lá na semifinal você pega. Agora a Copa do Brasil chegou nas oitavas para frente ali. Porque, assim, na minha opinião, pegar o time da Bolívia, do Peru, eu acho que é mais difícil que a da Atitude. O Fluminense tem um trauma com a Atitude, com a da LBU. E o Fluminense pegando um time grande na Libertadores sempre ganha contra o River Plate, venceu o Boca Juniors em 2012. O Fluminense sempre dá um trabalho em um time grande. E Libertadores é um sonho para qualquer torcedor do Fluminense. Mas, comparando com o ano passado, o Fluminense foi longe na Copa do Brasil, dava para ganhar. O problema é que deu mole contra o Corinthians. Porque o Fluminense no Maracanã foi um time, na Arena foi outra. Aí, infelizmente, foi eliminado. Mas a Copa do Brasil acho que é mais fácil que o Libertadores. Certo. Bom, voltando com o Vasco caindo aqui para o Lucas, que a gente está falando dessa situação do técnico e tal. Agora com a SAF, qual que é a tua esperança? A expectativa agora é mais do que dobrou, né? Porque eu não via soluções para o Vasco sem isso, se não virasse SAF. E não só por questões de contratar os melhores jogadores, mas sim na parte administrativa. Eu vi o clube muito largado, assim. Ninguém parecia que queria fazer o Vasco forte. Parecia que só queria levar dinheiro. Porque não tinha outra explicação. Um clube da grandeza do Vasco, que arrecada muito dinheiro, apesar de São Januário não ser tão grande. Viver cheio de dívida. A matemática não bate, né? Na verdade, seja dito. Ok. E também a sua visão aí para o jogo Resende-Flamengo? Resende-Flamengo, eu acredito que vai dar Flamengo. A equipe do Resende vem decepcionando muito nesse Carioca. O Flamengo já vai ter passado um pouquinho da ressaca do Mundial, digamos assim. Acredito que dá Flamengo. E também aqui para chegar na final mesmo do Campeonato Carioca, Lucas. Você tem alguma preferência? Qual a previsão do Vasco para chegar na final? E quando chegar, você tem a preferência? Pô, eu quero enfrentar esse time e ser campeão em cima dele. É, a preferência acho que é sempre o Flamengo, né? Por ser o melhor time, ser o time badalado, o time a ser batido. Mas eu acho que se ganhar do Fluminense na final, que é o atual campeão, também não está ruim não. Está legal também. E a sua lembrança do último título Carioca? A lembrança do último título que foi em 2016. Eu lembro que foi um Vasco Botafogo e eu lembro que eu estava chegando na minha vez de comprar o ingresso e acabou o setor do Vasco. E eu fiz a maluquice de ir na torcida do Botafogo, porque eu não tinha dinheiro para ir na leste e oeste ali, né? Aí eu falei, vou ter que ir na torcida do Botafogo, coloquei uma camisa cor neutra, fiquei lá e cada gol que o Vasco fazia eu fingia que estava xingando, mas por dentro eu estava comemorando aberto. E não? Foi uma experiência diferente, mas foi maneira, foi bacana. E ninguém percebeu, conseguiu ficar lá, infiltrar? Tinha muito vascaíno lá. Quando o jogo acabou, quando eu olhei para trás, eu vi que os botafoguenses mesmo tinham saído, mas tinha muita gente com camisa tipo eu, assim, camisa neutra, cinza, branco. Ninguém estava de Botafogo ali, então eu sabia que tinha muito vascaíno infiltrado ali no meio da torcida. O pessoal foi se entregando ao longo do jogo. Foi, foi. E você, amigo, quem você tem preferência de vencer na final e a lembrança do último título aí, que claro, está pertinho. A preferência é sempre ao Flamengo, né? Porque é normal ganhar deles, pô, o Messi vem com uma sequência muito boa em cima do Flamengo, mas, pô, ganhar também do Vasco também é sempre bom ganhar do Vasco. O Flamengo tinha um período que o Flamengo não ganhava do Vasco, sempre perdia, perdia e ganhava do Vasco, sempre é um gostinho diferente. E a última lembrança foi agora, né? Em 2022, o último título do Abel Braga no Fluminense, o último ano do Abel Braga também como técnico. O Abel Braga é uma referência enorme no Fluminense, tem uma história muito bonita. E as duas finais eu não consegui assistir. A primeira final, porque eu estava na faculdade, o jogo era 9h30, eu estava vendo só pelo celular do amigo. E o outro, a final agora, o segundo jogo, eu não consegui assistir porque eu não consegui o ingresso. Na hora da minha vez também, o jogo acabou o ingresso para o Fluminense, acabou em 3 horas o ingresso. E eu vim na TV com meus amigos e, para mim, foi surreal porque fazia muito tempo que o Flamengo ganhava um título de expressão. Aí foi, saiu um peso nas costas de mim, porque, pô, fazia o maior tempão que eu vejo o Fluminense ganhar e o Fluminense ganha muito importante. Maravilha! E antes da gente saber o que os participantes acharam de vir aqui na banhe, você comentaria isso por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão, trazer as estrelas para a palma da sua mão. Chegou o Estelar, o novo jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade, ó, lá em cima. Aproveita o bônus de até R$ 200,00 no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse estrelabet.com e jogue agora. Estrela Bet jogou, brilhou. Falando em Estrela Bet, apresentei os nossos comentaristas aqui. Vou entregando para o Lucas e suas palavras finais, Lucas. Fala aí para a gente. Primeiramente, Vechai, quero agradecer a você, toda a produção da Band, pela segunda oportunidade de estar aqui, muito feliz. E saindo daqui, estou indo para o Maracanã, ver o meu bastão gado do Fluminense. Ótimo, ótimo, boa sorte lá no jogo. Obrigado. É só, amigo, você também, com suas palavras finais como comentarista. Queria agradecer ao senhor pela oportunidade, toda a produção. É uma oportunidade única para mim, começando agora no jornalismo. Eu acho que é um grande passo para mim. E também estou indo agora para o Maracanã, ver o Fluminense ganhar do Vático. Ok, né, Sol? Pode até agradecer ao senhor, agora até, está vendo? Já estou um comentarista experiente, apresentador. Obrigado, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Também quero falar, né, fiquem de olho nos próximos programas aqui. Manda uma mensagem para mim no meu Instagram, lá no direct, arroba Fernando Vechai. Se inscreve, vem aqui participar com o pessoal, falar de futebol aqui na Band. Domingo que vem tem mais Pega Visão aqui. E agora vocês ficam com o compacto do jogo Nova Iguaçu e Vasco, que rolou essa semana. Beleza, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou? Brilhou!